A procissão de Corpus Christi é um dos eventos mais esperados pelos fiéis católicos. Além da celebração que acontece na igreja, tem a tradicional procissão dos tapetes, especialmente confeccionados com flores, folhas e outros itens que sempre deixam o trajeto mais bonito e colorido. Em 2018, as ruas escolhidas para a passagem do Santíssimo Sacramento são A saída da procissão acontece na Praça Coronel Luiz Venturelli, onde está localizada a Igreja Matriz. Passa pela Rua Capitão Cirilo, vira na Rua Professor Dávila, passa também pela Rua João Fernandes Lobo, sobe pela Rua Érico Busato, até chegar na Santa Casa de Misericórdia de Andradas. Nesta quinta-feira, com toda a igreja, nós vamos celebrar a solenidade de Corpus Christi. É a festa da Eucaristia. Nós teremos a missa às 15 horas na Matriz. Essa missa, nós celebramos uma única missa aqui na cidade, como também um sinal de unidade, de comunhão. E nós convidamos todas as lideranças, todas as comunidades, pastorais, movimentos, ministérios, para participarem desta missa. A missa do Corpo e Sangue de Cristo. E logo após a missa, nós vamos percorrer algumas ruas da cidade, como sempre fazemos. Essas ruas certamente serão enfeitadas e preparadas pelo povo, como também manifestação de carinho, de carinho, fé e amor a Jesus presente na Eucaristia. Ao percorrer as ruas da cidade com o Santíssimo Sacramento, nós também invocamos as bênçãos de Deus sobre a nossa cidade. Cônigo Simão aproveitou a oportunidade para pedir ajuda da população no que diz respeito à doação de alimentos e agasalhos, para serem doados para as famílias carentes. A nossa comunhão com o Corpo e Sangue de Cristo expressa também a nossa comunhão de solidariedade, de partilha com os mais necessitados, os sofredores, os doentes, os pobres. Então nós pedimos, como já fazemos outros anos, quem puder também colocar ou entregar aqui na igreja produtos alimentícios não perecíveis, como arroz, óleo, produtos de higiene, limpeza, produtos também de agasalhos, como cobertores ou roupas, blusas. Tudo isso vai ser encaminhado, através da obra social da Casa Santa Terezinha, para os mais necessitados cadastrados na nossa paróquia, como também algumas coisas serão destinadas para a Santa Casa. Legenda Adriana Zanotto